Eu vou ler com vocês Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava pregando um sermão há 26 anos atrás. Eu estava pregando um sermão. Eu sei que foi há 26 anos. Porque a minha filha mais nova tinha 4 anos. E agora ela tem 30. Ela estava sentada aqui na segunda fileira. E ela estava ouvindo. E eu comecei o meu sermão com essa história. É a história de um porco e de uma galinha. E o porco e a galinha tinham saído numa longa viagem. E eles tinham viajado durante muito tempo. E eles não tinham comido por 3 dias. E eles estavam morrendo de fome. E isso estava ameaçando a vida deles. Então eles perguntaram, o que devemos fazer? E a galinha disse, eu tenho uma ótima ideia. Nós temos aqui conosco os recursos para uma excelente refeição. A gente poderia comer bacon com ovos. E o porco olha para a galinha com os olhos arregalados. E o porco diz para a galinha. Para você, é um pequeno sacrifício. Para mim, é um compromisso total. E aí eu continuei o sermão dizendo que Deus nos chama por um compromisso total. E por alguma razão, eu lembro que a minha filha estava olhando para mim enquanto eu estava pregando. E ela ficou com aquela cara de quem estava tentando entender o que estava acontecendo. E ela estava tentando descobrir por que as pessoas estavam rindo. Ela sabe que quando o papai prega, ninguém ri. Então o que era tão engraçado acerca do que eu tinha dito? E ela pensou por alguns minutos e eu percebi isso. De repente, ela abriu um sorriso. Ela estava sorrindo. Ela olha para a minha esposa, Marnie, e diz, mamãe, eu quero ser uma cristã porco. E é isso, é para isso que Paulo, nesse texto, está nos chamando a ser. Ele quer que nós sejamos cristãos porcos. aquele tipo de animal, se você quiser, aquele tipo de animal, se você quiser colocar dessa maneira, que se oferece plenamente em sacrifício total. Na verdade, eu defenderia que esse é o único tipo de cristão que existe. Os outros são só cristãos nominais. E Paulo chama toda a igreja de Roma a se tornar cristãos porcos. Ele diz, portanto, eu rogo, irmãos e irmãs, sob a luz das misericórdias de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos como um sacrifício vivo. Existe apenas um lugar em todo o Antigo Testamento que nos mostra como o sistema sacrificial do Antigo Testamento funcionava. E isso está em Levítico capítulo 9. E esse é o processo pelos quais os sacerdotes passavam. Eles tinham três sacrifícios. Eles pegavam o primeiro sacrifício. E era chamado de oferta pelo pecado. E essa oferta pelo pecado era oferecida por causa da culpa e do pecado dos israelitas. E a culpa e o pecado eram transferidos para aquele animal. E aí aquele animal seria sacrificado. E então Israel estava perdoado. Então, o segundo animal, e esse sacrifício era chamado de oferta queimada, eles pegavam o animal e o queimavam inteiramente, completamente. E o propósito dessa oferta era demonstrar que todas as nossas vidas, nossas vidas de forma plena deveriam estar oferecidas para Deus. Nada sobrava do animal. Tudo era oferecido a Deus. E a terceira oferta era chamada de oferta de comunhão ou oferta de cereais. E era uma oferta que celebrava o relacionamento restaurado entre Deus e o seu povo. A separação, a quebra da aliança que aconteceu por causa do pecado agora tinha sido restaurada. As suas vidas tinham sido oferecidas a Deus e eles celebravam aquela grande restauração. Paulo, claro, ele era um mestre judeu, um professor judeu, e ele conhecia o Antigo Testamento muito bem, ele compreendia o sistema sacrificial do templo muito bem, e é quase que certo que aqui, nesse versículo, ele está se referindo ao segundo tipo de oferta, a oferta queimada. E ele está dizendo, ofereçam os seus corpos plenamente com um sacrifício vivo. E da mesma maneira que aquele animal era queimado plenamente, você tem que oferecer o seu corpo plenamente a Deus. Mas ele já tinha gasto 11 capítulos no livro de Romanos, desenvolvendo, por assim dizer, a oferta pelo pecado que tinha sido oferecida em Cristo. Quando Cristo, o Cordeiro de Deus, recebeu sobre si os pecados do mundo na cruz. Então, no livro de Apocalipse, a gente tem um ponto pivô. E então, Paul diz, therefore, eu disse Revelation, é o Romano. A gente tem no livro de Romanos aqui, um ponto pivô. Eu confundi os livros. Ele diz, Ele diz, portanto, irmãos e irmãs, eu rogo por causa da misericórdia de Deus. Baseado na misericórdia de Deus. Ofereçam suas vidas. Ele acabou de gastar 11 capítulos desenvolvendo a misericórdia de Deus. Ele começou em Romanos 1, descrevendo o homem pecador, que escolheu servir a ídolos, em vez de servir ao Criador. E cujas vidas no Império Romano tinham se tornado miseráveis por causa do pecado. Ele aponta para a cruz e para a ressurreição. Ele aponta para a cruz como o local no qual Deus lidou com o pecado do mundo. E Ele aponta para a ressurreição. Como o lugar onde a nova criação começou. a nova criação que um dia encherá toda a terra. Ele aponta para esses dois eventos como se eles fossem a dobradiça da história mundial. O pecado foi... Deus cuidou do pecado na cruz. e a nova criação começou na ressurreição. E Ele diz para os cristãos de Roma vocês podem ser incluídos nisso por meio da fé e do batismo. Quando vocês se apossaram dessas boas novas vocês agora são parte da nova criação inaugurada por Cristo em sua ressurreição. E Ele diz em Romano 6 que no seu batismo você compartilha você deve compartilhar com Cristo da sua morte. Quer dizer que você não vive mais da velha maneira que você vivia. Isso foi derrotado na cruz. Você não faz parte disso mais. mas você também foi batizado em sua ressurreição. Você agora faz parte da nova criação. Portanto, Ele diz ofereçam todas as partes do seu corpo. Uma imagem similar a essa. E Ele diz pela fé a demonstração apresentada no batismo. Vocês, irmãos e irmãs de Roma conhecem a misericórdia de Deus. E Ele diz que vocês, irmãos e irmãs em Campinas no Brasil se vocês se apossarem desse evangelho representado pelo batismo. Vocês também conhecem a misericórdia de Deus. E a gente vai ser parte dessa nova criação que um dia encherá toda a terra. Então, Paulo diz em Romanos 12, eu desenvolvi a misericórdia de Deus e eu expliquei para vocês a misericórdia de Deus por 11 capítulos. Vocês perceberam o que Ele fez em Cristo. Agora, baseado na misericórdia de Deus, ofereça o todo de suas vidas a Deus como um sacrifício vivo. Paulo está dizendo que Deus quer cada centímetro quadrado e cada milésimo de segundo. Ele quer seu casamento e sua família. Ele quer seu entretenimento. Ele quer o seu trabalho. Ele quer suas amizades. Ele quer a maneira como você usa a tecnologia e toda outra parte, qualquer outra parte da sua vida que você consegue pensar agora. Porque Ele diz, ofereçam seus corpos. Isso quer dizer tudo aquilo que nós fazemos com os nossos corpos nas nossas vidas. Oferecido como um sacrifício vivo. Então, Ele diz, no finalzinho do versículo 1, existe uma frase muito esquisita. Na minha Bíblia em inglês, diz o seguinte, este é o verdadeiro culto. na Bíblia em português nossa, diz, esse é o culto racional de vocês. O culto racional. Se você der uma olhada em outras versões, você vai perceber que existem muitas diferenças de tradução. E não é porque as pessoas não sabem o que isso significa. Eles sabem exatamente o que significa. Mas é uma maneira estranha de Paulo dizer isso. E se a gente traduzisse de forma literal, soaria muito estranho para ouvidos ingleses. Seria algo assim, essa é a liturgia racional de vocês. Mas mesmo isso não chega ao ponto do que Paulo queria dizer. Mas olha o que Paulo está dizendo. É muito simples. É isso que significa ser humano. Isso é simplesmente o que significa ser humano. Seres humanos foram criados para viverem suas vidas em total adoração a Deus. De modo que adoração não é simplesmente algo que nós fazemos aos domingos. Mas a plenitude das nossas vidas devem ser oferecidas a Deus à medida que nós vivemos. O que Paulo está querendo comunicar isso é simplesmente normal. É isso que significa ser humano. e nas misericórdias de Deus vocês foram restaurados à sua plena humanidade. Isso não é uma religião que de alguma forma é estranha a maneira pela qual nós vivemos. mas a fé cristã é a restauração daquilo que a humanidade deveria ter sido no início. Seres humanos que vivem em adoração a Deus. O que torna difícil para nós e na verdade difícil para os tradutores é que tem nos sido dito pela mídia, pela cultura, pelo sistema educacional uma coisa diferente disso. A gente tem nos sido dito de que a religião pertence apenas à sua vida privada no domingo de manhã. no seu lar nas suas devoções pessoais. É um acréscimo à sua vida. Paulo está dizendo o seguinte, isso não é simplesmente um acréscimo à vida humana. Isso é o que significa ser humano. É normal. Então, ofereçam suas vidas plenamente a Deus como um sacrifício vivo. Essa é a coisa racional a se fazer, é isso que faz sentido. Isso é o que significa ser humano. Paulo diz o seguinte, é assim que vocês vão fazer isso, está no versículo 2. Existem dois lados aqui, um lado negativo e um lado positivo. O lado negativo. não se amoldem ao padrão deste mundo, o lado positivo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Esses são os dois lados de oferecermos plenamente às nossas vidas. primeiros, não se amoldem a este mundo. Quando Paulo usa a palavra mundo, frequentemente, ele está dizendo, ele está se referindo a uma cultura que foi distorcida pela idolatria. É assim que os judeus entendiam o mundo. E Paulo usa uma maneira de descrever a cultura pagã em Romanos 1, 18-32. E ele diz nesses versos, olhem para o império romano pagão no qual vocês vivem. Deus tem se revelado e Deus tem dado tanto para eles, mas viraram as costas para Deus de forma ingrata e como uma cultura eles escolheram servir aos ídolos em vez de servir ao Deus vivo. Deus fez a humanidade no princípio para vivermos para viver juntos numa cultura numa sociedade e juntos desenvolveriam todo o potencial da criação de muitas formas. E juntos eles desenvolveriam todo o potencial da criação. Mas tudo isso deveria ter sido redirecionado para Deus, para a glória dele. E Romanos 1 diz o seguinte, o Império Romano, assim como todas as outras culturas, incluindo a cultura canadense e até mesmo a cultura brasileira, toda a cultura encontrou algo que não Deus para organizar sua cultura e sua vida social em torno. E esse padrão idólatra distorcido que moldou o povo de Roma. Ele diz, vocês veem um padrão de vida. E ele diz, esse padrão de vida não é para ser o seu padrão. vocês não devem se amoldar a este padrão do mundo. A Roma adorava o poder militar que trouxe para eles a prosperidade econômica. Poder militar e sucesso econômico. que país que isso te lembra hoje? Tem muitas pessoas comparando Roma hoje com os Estados Unidos. Mas eu acho que Roma é um pouco pior. Talvez não muito, mas um pouquinho. E Paulo diz, não permita que o padrão do império romano molde vocês. E nos nossos dias, não é primariamente o poder militar. É prosperidade material. Isso se tornou o centro de uma cultura global. Impactando todo centro urbano do mundo. Uma cultura consumista. que tem sido moldada por servir aos deuses de Mamon. Então, Paulo diria a vocês, não se amoldem ao padrão dessa cultura consumista. ou ele talvez diga a cultura em que vocês vivem, não acredita na existência de Deus. Ou se acredita, ele está lá em cima no céu sem se importar com esse mundo. Mas, Paulo diz, em ele vivemos e existimos, nos movemos, e ele permeia tudo que nós somos. Então, Paulo diria a nós, não se amoldem ao naturalismo da cultura de vocês. vivam em comunhão com Deus vivo momento a momento porque um dia o conhecimento de Deus encherá a terra. Então, viva isso agora. E, talvez, ele também diga, você vive num mundo de consumo e acumulação. Ele diz, não se amolde a esse padrão. Mas, vivam vidas generosas, com contentamento, cheias de alegria quando vocês têm o bastante. Não permita que o publicitário traga sobre você insatisfação. Vivam vidas de contentamento que são generosas. talvez Paulo diria a nós, não simplesmente não se amoldem ao naturalismo, à visão naturalista e não se amoldem à visão consumista, mas também não se amolde ao tecnicismo. Vocês estão vivendo num mundo no qual a tecnologia está tornando a vida humana trivial, frequentemente destruindo a vida humana, e tem se tornado algo viciante, e às vezes nos torna estúpidos, e ele diz, não se amolde a isso, vivam vidas nas quais vocês vão usar a tecnologia de maneira sábia, não se amoldem ao padrão deste mundo, vocês vivem num mundo, onde existe a injustiça econômica, onde existe injustiça ecológica, pela maneira a partir vida que contribui para isso, vivam com compaixão e justiça, e talvez mais importante, Paulo poderia dizer isso para nós, vocês vivem numa cultura, que tornou o ser humano, o centro de tudo, egoísmo, egocentrismo, narcisismo, eu tenho direito, onde tudo tem a ver comigo, eu acho que a revista Self é um bom retrato da nossa cultura hoje, especialmente quando você posta isso no Facebook para fazer as pessoas pensarem que vida maravilhosa você tem a ver só comigo e mesmo às vezes quando você vai à igreja não essa mas em outras igrejas você canta canções e você ouve sermões que diz tudo tem a ver com vocês até mesmo Jesus ele orbita em torno de você e das suas necessidades Paulo diria se ele tivesse vivido depois do século 16 que vocês precisam de uma revolução copérnica você não é o centro Jesus Cristo e sua glória é o centro e você orbita em torno dele Paulo diria provavelmente muito mais para nós mas ele está dizendo não se amoldem aos padrões idólatras dessa cultura mas por outro lado ele diria também seja transformado pela renovação da sua mente a gente tem um problema na nossa cultura em crer que esse livro é um livro poderoso às vezes nas igrejas que eu costumava pregar regularmente a gente estaria orando na sala dos presbíteros e os presbíteros sempre orariam e eles oravam o seguinte ensina-nos algo novo da bíblia hoje e eu gostaria de parar e dizer não eu espero que você aprenda algo novo mas não é isso que eu quero fazer ore para que nós sejamos transformados pela palavra de Deus que nós conheçamos o Cristo vivo que ele nos segure e nos chacoalhe para que a gente saia dessa complacência Deus vem até nós na sua palavra estamos celebrando há 500 anos da reforma e tem muita coisa que eu gosto da reforma e eu gosto muito tem muita coisa que eu não gosto na reforma e tem muita coisa que eu gosto na reforma mas tem uma imagem que eu amo acerca da reforma uma imagem que vem tanto de Lutero quanto de Calvino eles dizem quando nós lemos a Bíblia ou especialmente quando a Bíblia é pregada e ensinada tanto Lutero quanto Calvino disseram isso o Cristo vivo vem até nós vestido com as palavras da Bíblia então não estamos falando simplesmente de ideias direcionadas a nossa mente para nos ensinar algo muito embora isso seja verdade mas é muito mais é o Cristo vivo vindo até nós por meio do Evangelho para nos confortar para nos chacoalhar para nos mostrar o caminho pelo qual devemos caminhar para severamente nos exortar qualquer que seja a necessidade e Paulo diria que uma das maneiras mais importantes pelas quais nós devemos ser transformados pela renovação da mente é por meio da palavra de Deus e ele diria como ele disse quatro ou cinco vezes incluindo Romanos 1 16 que o evangelho é o poder de Deus para a salvação e ele diria vocês vivem no império romano vocês estão vivendo no centro no cerne de Roma onde o César tem o trono dele onde a maioria dos seus contemporâneos acreditam que o César é o Senhor é o Salvador e é Deus e vocês vão alegar que não é o César mas é o Senhor Jesus Cristo e ainda assim no Império Romano crucificação era a maneira pela qual o Imperador dizia quem manda aqui sou eu e a cruz é o que acontece com qualquer um que desafiar o meu domínio e ele diz como pode alguém acreditar que esta crucificação é o ato mais poderoso de Deus na história de uma forma se existisse uma comunidade sendo transformada por esse poder ninguém pode argumentar com as vidas transformadas do povo de Deus Paulo diz em 1 Coríntios 1 eu vou parafrasear e adicionar algumas coisas e está no contexto do seu pensamento sem dúvida eu estou pregando o Evangelho por todo o Império Romano e eu sei o que acontece quando eu prego aos Romanos eles dizem César crucificou Jesus proclamar isso como um ato poderoso de Deus é loucura na verdade a palavra que Paulo usa poderia ser traduzido como isso é idiotice é tolice proclamar a cruz como o ato mais poderoso de Deus e não apenas isso mas tem também a imagem da fraqueza um homem nu sendo torturado na cruz não pode fazer nada pregado na cruz essa é a forma definitiva de fraqueza diante do poder de Roma os romanos pensam que isso é fraco e tolo os judeus diziam que isso nunca aconteceria com o messias então isso era uma pedra de tropeço para os judeus mas percebam o que Paulo diz nós que estamos sendo salvos sabermos que não é fraqueza mas é o poder de Deus para salvação nós que estamos sendo salvos sabemos que não é tolice mas é a sabedoria de Deus para salvar o mundo e a única maneira pela qual qualquer um vai acreditar nisso na cultura romana assim como na cultura pluralista brasileira e canadense que a palavra final de Deus é um homem pendurado na cruz é se eles virem uma comunidade que se transforma que está sendo transformada pela vida ressurreta de Cristo e Paulo diz que essa palavra que este evangelho que tem no seu centro Cristo que essa palavra que tem a cruz e a ressurreição no centro de tudo transforme vocês renovem suas mentes vivam na história da Bíblia que essa história bíblica flua a parte de vocês para que vocês mais e mais vivam nisso vivam nela então como a cultura de vocês diz a vocês não há Deus aqui ao redor as nossas vidas devem declarar que nele nós vivemos nos movemos e existimos é isso que a história bíblica declara então muito embora a nossa cultura possa dizer que vida humana tem a ver com consumir bens e experiências a história bíblica vai dizer sim aproveite esses bons dons mas com generosidade e gratidão a Deus muito embora a nossa história cultural vai dizer tecnologia oferece vida a história bíblica dirá não ela não oferece ela tecnologia pode ser uma boa ferramenta para algumas coisas e muito embora a história da nossa cultura possa dizer injustiça faz parte do pacote a história bíblica vai dizer não você tem que buscar justiça e compaixão e muito embora a história da nossa cultura diga procure ser o número um conhece essa música aqui no Brasil eu não posso cantar buscando o número um buscando ser o número um muito embora nossa cultura diga que essa é a melhor maneira de viver a vida Jesus tem essas palavras malucas que diz é mais bem aventurado dar do que receber a vida verdadeira é encontrada quando você entrega viver para si mesmo é tentar agarrar fumaça mas à medida que você entrega a sua vida você vai experimentar a alegria do que Deus tinha como sua intenção inicial a história bíblica nos dá uma visão de vida radicalmente diferente oferece um mundo bem diferente do que o que a gente recebe pela TV e pela internet e a escolha é a quem nós serviremos Paulo diz não se amoldem ao padrão de uma cultura idólatra mas sejam transformados pela renovação da sua mente não deixe que a história da sua cultura seja a água na qual você nada em vez disso seja imerso nas águas do batismo que diz que Cristo morreu e ressuscitou e o mundo que a Bíblia descreve é o mundo real então Paulo diz o seguinte se vocês estão fazendo essas duas coisas aprendendo a idolatria da sua cultura e dizendo não e vocês estão se emergindo na cultura bíblica e dizendo sim ele diz então 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 vocês estão prontos para experimentar e comprovar a vontade de Deus qual que é um uso sábio disso daqui só se a gente conhecer o mundo idólatra em que a gente vive e o que a Bíblia nos ensina long sentence a gente vai conhecer a vontade de Deus para tecnologia então em outras palavras conhecer a vontade de Deus é muito complicado as vezes a vontade de Deus nos é apresentado como ou é preto ou é branco mas isso não é a Bíblia a Bíblia nos ensina que desenvolver a vontade de Deus é algo difícil discernir o que significa viver na história de Deus discernir como que a idolatria distorceu isso e como nós podemos saber o que que a nossa idolatria é quando a gente é peixe nadando na água porque essa é a única cultura que a gente conhece uma vez eu estava dirigindo numa rodovia e do meu lado estava um bispo africano de Uganda mas ele não vivia na cidade ele vivia no interior e ele olhava para esses prédios de apartamentos bem altos que muitos de nós vivemos e ele dizia que maneira estúpida de viver e eu lembro que eu pensei não não é estúpido isso é normal essa a maneira que todos vivemos isso é eficiente todo mundo tem o seu próprio espaço eu não disse isso porque isso teria suado estúpido então eu disse por que você pensa isso ele disse que foto que imagem de uma sociedade individualista ocidental as pessoas vivem nas suas caixinhas as pessoas estão literalmente um metro de distância uma da outra e elas não sabem quem são ele disse só uma cultura individualista poderia desenhar uma coisa assim faz sentido como que você vive aí ele fez um desenho eu não posso desenhar para vocês mas foi uma maneira que fomentava vida em comunidade naquela vila então eu expliquei isso para os meus alunos e eles ficaram impressionados a gente é bem individualista o que eu estou dizendo é o seguinte se você quiser compreender os pontos cegos e a idolatria da cultura brasileira pergunte para alguém de fora pessoas que podem ver o que vocês não podem ver eu faço isso o tempo todo se eu vejo alguém que não é norte-americano eu regularmente faço essa pergunta o que você vê no cristianismo norte-americano que é estranho para você e geralmente a primeira coisa que eles dizem é nada é a melhor igreja que eu já fui tudo aqui é perfeito aí eu digo bobagem eu não acredito em você o que você de fato pensa o que você diz para os outros amigos da sua cultura eu vejo frequentemente as pessoas elas dão um sorrisinho e depois eles vêm e falam para mim é isso que eu vejo e isso tira a venda dos nossos olhos e a gente começa a ver e a testar e a comprovar a vontade de Deus Paulo diz eu quero que vocês sejam cristãos porcos com suas vidas oferecidas suas vidas plenamente oferecidas como um sacrifício vivo dizendo não para sua cultura idólatra sendo transformadas pelas boas novas de Jesus e trabalhando duro para discernir a vontade de Deus mais uma coisa precisa ser dita antes de eu terminar se estes dois versículos estivessem sozinhos na Bíblia eu teria terminado agora mas Paulo escreveu 16 capítulos em Romanos não se preocupe eu não vou passar por todos os 16 capítulos porque alguns de vocês querem que eu termine agora mas eu vou dizer uma coisa o argumento de Paulo em Romanos a medida que ele olha para a igreja em Roma é que eles estão vivendo vidas especialmente em desunião entre gentios e judeus e a vida que eles estão vivendo não está falando bem o evangelho as pessoas de fora estão vendo uma igreja que não está unida então todo o livro de Romanos na sua poderosa explicação da história bíblica a propósito Paulo conta a história bíblica três vezes em Romanos do princípio ao fim eu espero que isso abra em você apetite mas o momento climático do livro é quando ele chega em Romanos 14 e 15 quando eles chamam quando eles chamam quando Paulo chama a igreja a viverem juntos como um corpo que mostra para o mundo que eles são um deixa eu dizer da seguinte forma viver como cristãos porcos não é simplesmente bom para você para ser verdadeiramente humano esse é o chamado que lhe foi dado fazer para tornar as boas novas conhecidas não no meio do Império Romano mas no meio do Império Brasileiro você foi colocado no meio do Brasil para dizer com as suas vidas com as suas palavras e com os seus atos de pé no meio de toda a história mundial é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e mesmo quando as nossas vidas quebradas começam a ser transformadas por essas boas novas as pessoas veem e ouvem essas boas novas e elas são atraídas para aquela mesma misericórdia de Deus que um dia te atraiu então Paulo pode dizer no fim desses versículos isso não tem a ver simplesmente com você isso tem a ver com seu vizinho e com seu colega de trabalho a única maneira pela qual eles vão conhecer a Cristo é se você viver essa vida transformada então se vocês são cristãos porcos vocês vão experimentar a plenitude do que significa ser humano a nova humanidade que encherá a terra e você vai atrair outros para essa nova humanidade vamos orar Senhor Deus nós te agradecemos pelo apóstolo Paulo e pela maneira pela qual o Espírito usou ele para falar a sua palavra não apenas para cristãos romanos mas para cristãos brasileiros e canadenses também que o Senhor imprima essas palavras nos nossos corações e quando nós sairmos deste local que essas palavras não desapareçam mas sejam incorporadas no nosso coração pelo teu Espírito e que nossas vidas sejam transformadas para que toda a nossa vida seja um sacrifício vivo nós oramos no nome de Jesus amém amém